Mas o que custa a maçaroca dar uns graus apetis? Até o galo está com fome, tem razão quando exige. Um país para todos, de todos ou de ninguém. É tudo para todos, nada para ninguém. Mas o que custa a maçaroca dar uns graus apetis? Até o galo está com fome, tem razão quando exige. Um país para todos, de todos ou de ninguém. É tudo para todos, ou nada para ninguém. Mas o que custa a maçaroca dar uns graus apetis? Até o carro está com fome Tem razão quando exige Um país para todos De todos não tem ninguém É tudo para todos Ou nada para a dia